E você vai acompanhar tudo aqui na EA Sports Ao vivo começamos mais uma transmissão Tabelando contigo, ligado na EA Sports Esperamos um grande jogo Eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro está aqui comigo para comentar todas as emoções do jogo O campeonato segue, vamos para outra rodada da liga É Chapecoense Contra o Santos Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo E um jogo bem movimentado, Vilani Seco para você, Caio Ribeiro Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi, Cristiano Ronaldo é um fenômeno Admirável por tudo que ele conquistou Mas o Messi é talento puro Time definido, empurrado pela galera Olho na tela O time vem armado no 5-4-1 Como é que a bola chega lá na frente, Caio? A prioridade do time é a marcação Isso fica claro Mas é importante você sair com velocidade Para não deixar o atacante isolado lá na frente E o Peixe e o Santos está pronto para o jogo O esquema é o 4-3-3 Só três jogadores no meio campo Dois pontas abertos A opinião é do Caio Vão para cima, Vilani Vão para ganhar Vida dura para a marcação do adversário Esses pontas podem tanto partir para o fundo Como cortar para o meio e bater no gol A pita-arbitragem começa o jogo Desce para o ataque Aparece a opção Defesa segura Sem problema para ele A bola está rolando E tem gol no jogo do Fortaleza Vilani saiu o primeiro gol do Leal Partiu sem marcação Gol! Para abrir o placar do jogo Logo no comecinho Esse é o lance do gol Inicia com uma bola enfiada Desarrumando completamente a zaga E depois a finalização veio de bem perto O que não significa que era fácil Bateu muito bem na bola Muita comemoração ali no banco, Vilani Agora com a vantagem Fica mais tranquilo o jogo 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Desce o time Carrega no ataque Perderam a bola Parecia um bom ataque Toma, toma a posse No campo inimigo Para fazer E é pênalti Lance claro Agora eles tem a chance De ampliar o placar O time está nervoso Vilani Eles sentiram o placar Se não botar a cabeça no lugar Vai ficar pior ainda Vai bater Para ampliar Gol De quem não afirma Na hora da decisão Ele mete o pênalti no gol Vamos rever essa cobrança de pênalti Vilani Ele bateu com segurança Mostrou que estava concentrado E mostrou também muita personalidade Não dava para o goleiro chegar E eSport se informa 2 a 0 no placar Liso Escapa da marcação Para fazer Pega o goleiro Boa defesa Bateu Vem o escanteio na área A bola vai para fora Sem perigo Ele toca de cabeça Apertado pela marcação É só tiro de meta Méritos da defesa Estava em cima Não deu espaço Por isso ele não conseguiu O cabeceio direito Para, protege Procura alguém para tocar Segue conduzindo no ataque Desarma limpo Desarma limpo na área Caiu algumas partidas Ele está jogando improvisado E não dá sinal de queda de rendimento Há quem defenda Que ele fique por aí mesmo É tudo uma questão de adaptação Vilani E quando o jogador é bom de bola Claro que tudo fica mais fácil Ele está mostrando Cara a cara para fazer Manda a bola para longe do gol Roubada limpa Para fazer o gol Gol Pode dar o doblete para ele A gente viu que a marcação alta Pressionou Roubou a bola E foi parar dentro do gol A defesa errou feio agora Está ficando feio 3 a 0 O Santos vem se impondo Na posse de bola Ao longo da partida E tem feito muito bom uso da bola Controlam a partida Mas também buscam Tem espaço Dá para avançar Pegou Vem rebote Cruz Amanda Bola para trás Gol De novo O terceiro do jogo Vale a pena a gente ver Esse replay Foi um bom cruzamento Para trás E dali na cara do gol Não tinha como perder Jogo de um time só Antes do intervalo Chocolate está desenhado No mano a mano Para fazer A bola fica fácil Vai descendo com a bola Olha só o gol Defendeu Defendeu Soprou o rebote Sensacional Ele levanta Que bom Que defesa Toque errado Devolve a bola E Só para campo Para ele jogar Defesaça Que defesa Olha só Já não varia o lance De impedimento Estão pressionando A saída de bola Pressionou bem E cortou Gol De voleio Sensacional Chicotada Na cara dela Perder a bola ali É bom Não tem jeito Fez uma bobagem gigantesca Quando tentou Sair jogando Ali não é lugar De brincar Está dando tudo certo Para eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais É que ficar feliz O time está ganhando E continua Indo para cima Placar cada vez Mais elástico O time está voando Perde a bola Na dividida Arbitragem Indica Dois minutos Mais de bola Rolando Eles vão rodando A bola lá atrás De pé em pé Ganhando Jogando Na segurança O árbitro Apita Encerra o primeiro tempo Resultado Surpreendente Até aqui Olha Caio É claro que a gente Já viu viradas Espetaculares No futebol Mas que situação É essa Vilani Com essa postura Eu acho que uma reação É muito improvável Vamos ver o que o treinador Vai tentar fazer No segundo tempo Autoriza o árbitro A bola rola Começa o segundo tempo Vamos para os 45 minutos Os finais Deve gol no jogo Do Atlético Paranaense Vilani saiu Primeiro gol Do furacão Agora está empatado Em um a um Com um minuto de jogo No segundo tempo Valeu Muito obrigado Foi pressionado Sai com bola e tudo Agora é oficial O Wolverhampton Anunciou que conseguiu Fechar a contratação Reforçando a posição Tudo confirmado Vilani E a torcida Já pode esperar O jogador Fazer a sua estreia Com a camisa Do novo clube Recuperaram a bola Calado o estádio Caio Ribeiro Que chocolate A reação da torcida É um reflexo Do que elas estão vendo Em campo Vilani Hoje o time Está tomando um baile Houve o desvio É arremesso Mudanças táticas Os técnicos Quebram a cabeça Vão mexer A bola muda de lado Bola enfiada Para correr Vai na cavadinha Pegou o goleiro Dá o bote Limpo legal Deixou ele Na saudade Gol Está aí o replay Passou como quis Pela marcação E que finalização Vilani Ele soltou a perna Da entrada da área E foi muito feliz No lance Mais um gol Na conta E o treinador Vibra muito Com a grande atuação Do seu time Placa levantada O técnico decide Mudar a equipe Seis a zero Vai ter que passar Debaixo da mesa A marcação Chega em cima Boa enfiada de bola Para fora do gol Mano a mano Era com jeito E não para encher o pé Exatamente Faltou categoria Ali não é força É jeito Estava de olho Deu bote Sem antecipe Corta Bola bem Enfiada Gol O gol começa Com esse cochilo Daí Bateram a carteira Dele E fizeram o gol Coisa de juvenil Vilani Bobeou Eles retomam Perderam a bola De novo O corte é bom Que bola enfiada Chegou Nas costas da defesa Atenção Gol Ele está voando Segundo no jogo Claramente teve um erro De posicionamento Da defesa Tinha muita gente Do adversário Vivre para fazer o gol Não podia dar em outra coisa Guga Vantagem cada vez maior O chocolate fica cada vez maior Entra bem Desarma Deixaram a lateral livre A chance Gol Adivinha O segundo Está olhando firme Para o Hatchwick Será Dali não tinha como errar Ele percebeu o espaço No meio da marcação E entrou para finalizar Com habilidade O goleiro ficou Completamente vendido Na jogada Está dando tudo certo Para eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais É que ficar feliz O time está ganhando E continua Indo para cima Não há mais tempo Para a reação Sai mais um gol Para decretar Na vitória Tranquila E o juizão Pegou uma falta E a falta é dura Ele já tem amarelo Foi imprudente Ele estava pendurado Vem do cartão vermelho Não precisava correr risco Guilani Agora todo mundo Vai ter que trabalhar Mais um pouco Porque o cara pisou na bola Foi para o chuveiro Mais cedo Bola roubada Sem falta Para fora Que perigo Que chute foi esse É Caioba Todo mundo tem um dia ruim No trabalho Subiu a placa E para mim Com justiça Quero te ouvir Exato Acontece com todo mundo Guga Hoje realmente Não estava rendendo O que pode Ele devolve a bola Boa interceptação Ele leu bem a jogada Ótima Ótima enfiada de bola A jogada era boa Mas não deu certo O ataque Gol Marca de novo O hat-trick está na conta dele Entrou em campo com fome de gol Já tem três gols na conta dele E que momento E que momento Milani Como está com a pontaria Afiada hoje Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação Do seu time Lagar cada vez mais elástico O time está voando Sem chance Para marcação Chegou para o gol Sai o goleiro Para ficar com a bola Arrujado Foi lá no pé Para recolher Caio Foi bem demais O goleirão nessa Tempo de bola Perfeito Teremos quatro minutos Ainda por jogar Chance para o cruzamento Na trave E vai para fora Ele testou bem Quase, quase Entra Caio A bola não entrou Por capricho Vilani O cabeceio Foi muito bem feito Protege Ninguém dá nada De graça Sai faísca Trila O apito Acabou Vitória Para somar Três pontos E como visitante O placar Mostra bem A superioridade Da equipe Hoje Foi uma atuação Realmente muito sólida Que não deixa margem Para dúvida De quem foi o melhor Hoje De quem foi o melhor Eu vou dar uma atuação Tchau Obrigado.